Aí galerinha, tava andando aqui em cima, apitou aqui ó, apitou aqui ó, já cavei, então vem pra cá ó, ó, no meio dessa pedreira aqui, não é pra você que eu vou achar um prego né, tomara que não né, ó, aí depois eu mostro pra vocês o que que é, valeu? Vamos procurar né, pelo que que é, sumiu, opa, tá aqui ó, será que é um prego? Vou ter que desligar, sabe por quê? Porque não dou conta de fazer, filmar e fazer o serviço. Vamos ver o que que é, pode ser um prego né, ou pode ser alguma coisa boa, beleza? Depois eu mostro pra vocês.